Olá, nos encontramos novamente nos 50 dias de poder da Associação Bahia Central. Tema de número 15, Reconhecendo Nossos Ídolos. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, verso 9. Falando sobre os falsos deuses, David Clerkson, pregador inglês do século 17, observou que, embora poucos admitam suas idolatrias, nada é mais comum do que isso. Se pensarmos em nossa alma como uma casa, disse ele, os ídolos estão em cada cômodo. Nós damos preferência à nossa própria sabedoria, vontade e reputação, em lugar da sabedoria e da vontade de Deus e da honra a Ele devida. Clerkson observou as relações humanas e mostrou como temos a tendência de fazê-las mais influentes e importantes para nós do que Deus. Nós nos preocupamos mais com aquilo que nos agrada e põe em perigo nossa liberdade e a própria vida, sem nos importarmos em como tais ídolos desagradam a Deus. É impossível entender o nosso coração ou a cultura que nos cerca se não discernir os deuses contrafeitos que nos influenciam. Em Romanos, no capítulo 1, versos 21 e 25, Paulo demonstra que a idolatria não é apenas um pecado entre muitos outros, mas o que fundamentalmente está errado com o coração humano. Paulo faz uma longa lista dos pecados que criam a miséria e o mal no mundo, mas todos eles têm suas raízes no mesmo solo, a inexorável tendência humana de produzir deuses falsos. Em outras palavras, a idolatria é sempre a razão para produzir nossos erros. Lutero entendeu isso perfeitamente ao afirmar que os dez mandamentos começam com um mandamento contra a idolatria. Por quê? Ele argumentava que por trás da quebra da lei está a idolatria. Nós nunca transgredimos qualquer outro mandamento sem quebrar antes o primeiro. Quebramos os outros mandamentos porque o Deus verdadeiro se torna secundário. Nunca quebraríamos qualquer outro mandamento a menos que o primeiro tornemos alguma coisa, aprovação humana, reputação, poder sobre os outros, vantagem financeira, diversão, satisfação, mais importante e valiosa para o coração do que o favor de Deus. Há alguma esperança para nós? Sim, se começarmos a perceber que os ídolos não podem simplesmente ser removidos, eles devem ser substituídos. Para nossa reflexão hoje, você concorda com a afirmação de que os ídolos estão presentes em todas as áreas de nossas vidas, como sugerido pelo pregador David Clarkson? Como você interpreta a ideia de que todos os outros pecados têm suas raízes na idolatria? Você acha que isso ressoa com sua própria experiência ou observação? Que Deus possa guiar a sua vida encontrando nele as respostas necessárias. Tenha um dia abençoado na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto